Por falar em futebol, é, futebol regional, né? Pela nona rodada da série D do Brasileirão, a bola rolou ontem no Mamudão aqui em GV. O Democrata venceu o Novo Iguaçu e continua na terceira colocação do grupo 6. Balança a Pantera aí! Várias crianças e um sonho em comum, entrar em campo de mãos dadas ao lado dos jogadores do Democrata. E esse desejo foi realizado na noite dessa segunda-feira. Depois, é hora de procurar os responsáveis e ir assistir ao jogo. Mas já pensou se, por ventura, não encontrá-los e perder a chance de torcer pela Pantera ao lado do Paizão? Acredite, esse era o medo do Rodrigo, um torcedor que desde novinho vem ao estádio José Mamud Abas ao lado do pai. Quando eu era criança, ele sempre me traz aos jogos. Não só quando o nosso time do coração vem aqui, o Atlético, ele sempre me traz aos jogos, mesmo módulo 2, módulo 1. E ele conhecia um cara dentro do Democrata que organizava as crianças que entravam com os jogadores. E eu sempre tive essa vontade, esse sonho de entrar, para sentir também a emoção que é, ver a torcida vibrando e tal. Mas eu sempre tive o medo de não encontrar ele depois na arquibancada, no meio daquele tanto de gente, para assistir o jogo com ele. Então, esse foi um dos motivos pelo qual eu nunca tive essa coragem de entrar com os jogadores. A tradição familiar de vir ao Mamudão continua para os dois. E dessa vez, a história foi escrita contra o Novo Iguaçu, do Rio de Janeiro. Com a bola rolando pela nona rodada do Campeonato Brasileiro Série D, o time da Baixada Fluminense chegou primeiro nesta cobrança de bola parada. Logo no início da partida, o atacante João Vitor e o zagueiro GB se machucaram e foram substituídos por Igor Lemos e Mendonça. Os 40 primeiros minutos foram muito truncados, com faltas, cartões amarelos para ambos os lados, impedimentos e um futebol com poucas chances de gols. Além de vaias e críticas à arbitragem. Aos 42 minutos, uma boa oportunidade para o Democrata na bola parada. Mas a tentativa de cobrança ensaiada não saiu como planejado. Sem muito brilho. Foi assim que terminou a primeira etapa. Veio o começo do segundo tempo e junto mais faltas. Ligações diretas e tentativas frustradas. Aos 12 minutos, uma falta rondou a área do Nova Iguaçu e foi desviada para esse canteio. Depois da batida, o zagueiro Mendonça cabeceou com perigo à direita do goleiro Max e quase inaugurou o marcador. A Pantera se animou e foi ao ataque. Para tentar reagir, o time Fluminense colocou Marquinhos em campo. Mas a alteração não surtiu efeito e o ritmo do jogo voltou a cair. Aos 28 minutos, Felipe Santana sentiu cãibras. Foi substituído por Alisson. O camisa 10 do Democrata, Nael, também deixou o campo e deu lugar a Luiz Fernando. Aos 32 minutos, cobrança de escanteio para a Pantera. O goleiro vacilou e a bola foi parar dentro do gol. O Bandeira, no entanto, marcou que a bola fez a curva fora do campo. A torcida ficou muito irritada. O time da casa, então, subiu o ímpeto e quase saiu o primeiro gol. Aos 39, Igor chutou e segundos depois veio a hora da consagração. Iago recebeu o lançamento preciso em profundidade. Levantou a cabeça, deslocou o goleiro e correu para o abraço. Democrata, 1x0. Um gol importante, uma vitória muito importante dentro de casa. Estamos invictos, jogando aqui dentro. É um jogo difícil. Como eu tinha dito em outras vezes, a Série D é isso mesmo. Cada jogo que passa é um jogo decisivo. A gente tem encarado esse jogo assim. Então, a gente sabe que não vai ser fácil. Então, vamos cada vez buscar mais os pontos dentro de casa ou fora de casa para que a gente possa conseguir a nossa classificação. Com a vitória, o Democrata alcançou a terceira colocação do Grupo 6, com 15 pontos conquistados. Ainda restam seis jogos para o fim da primeira fase do campeonato. Os quatro primeiros colocados avançam para a fase mata-mata. O próximo confronto da Pantera é contra o Real Noroeste, sábado, no Espírito Santo. O técnico do Democrata enalteceu a equipe pela entrega em campo. Ele reclamou da arbitragem e explicou que os erros têm sido recorrentes. Tinha que ter a profissionalização da arbitragem no Brasil. A gente sofreu demais com a arbitragem no jogo contra a portuguesa. Hoje, vocês veem, nós estamos dentro de casa um árbitro da Federação Mineira. Bandeirinha cometeu um erro desse aí. É inadmissível. É inadmissível. Só que aí eu dou parabéns para os meus jogadores, porque nós não perdemos a concentração em momento algum. Em momento algum. Então, parabéns. Eu acho que passei muito para eles o resultado nessa partida de hoje. Uma vitória, cada vitória que tem, é um passo que a gente dá para a classificação. Toda vitória é importante, né? Importante é vencer, né? Mas tem que jogar mais, hein, professor? Eu estou com uma pequena dúvida aqui, meu diretor. Veja bem. Primeiro, cumprimentar a torcida da Pantera, que sempre dá show, né? PCR e todas as outras aí. E a turma que vai sempre no estádio lá. É, porque o futebol está bem pobrinho, né? Bem pobrezinho. A turma que ainda vai são guerreiros. Eu estou com uma dúvida aqui. Cobrança e escanteio. Segundo a alegação do Bandeira, a bola saiu e voltou e foi gol olímpico? Isso é o que chamava de parábola? Põe o lance de novo, meu diretor, por favor. Peraí, essa bola pingou por cima da rede? Furou a rede? Gente, a bola saiu, voltou, entrou de novo e voltou e voltou. E está voltando até hoje. Olha lá, a bola foi... Ah, meu, eu... Tem como mandar isso aí para a NASA para dar uma olhada lá? O que? Não, na minha cabeça, a rede está furada e a bola caiu por cima da rede, que não foi o caso. Olha lá. Me ajuda aí, meu diretor. O senhor que entende o negócio não fala nada? O senhor que entende demais. O que foi que aconteceu aí? A bola foi lá forinha... Foi lá forinha, bateu na mão do goleiro e entrou. É isso que o senhor tem para me falar. Não, eu sim, sinceramente, hein? Eu quero crer que essa bola pingou, foi na rede, furou a rede para o lado de fora. É a única resposta para o Bandeira. É, senhor Bandeira, esse lance é curioso. É, isso vai correr o mundo aí, viu? Fecheu, hein? Mas o importante são os três pontos, né? É isso que importa, né? É, isso vai correr o mundo aí.